e chegamos de novo aqui no canal mais louco no YouTube sejam bem-vindos galera e hoje eu quero falar sobre a quem você está tentando agradar olha o que diz aqui Galatas capítulo 1 verso 10 por acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus eu estou tentando agradar a homens se eu ainda estivesse procurando agradar os homens eu não seria servo de Cristo meu Deus que palavras são essas do apóstolo Paulo forte demais por quê porque eu e você temos que chegar a uma conclusão a quem nós estamos querendo agradar e Paulo começa na verdade ele faz aqui duas perguntas a primeira é por acaso eu estou querendo a aprovação dos homens ou a de Deus sabe o que Paulo deixa bem claro com essa pergunta que na grande maioria das vezes não vai dar para agradar os dois ao mesmo tempo o que as pessoas hoje querem é sair de bonito com os homens e sair de bonito com Deus não tem jeito 99% das vezes que você for agradar a Deus você vai desagradar os homens e 99% que você agradar os homens você vai desagradar a Deus por isso que ele fez a pergunta colocando agradar a Deus ou aos homens porque é muito difícil você fazer alguma coisa onde você consegue agradar os dois aí ele faz uma segunda pergunta ou por acaso agora eu estou tentando agradar os homens ninguém sabe a fórmula da felicidade mas a fórmula da infelicidade é tentar agradar todo mundo ninguém consegue e nós como servos de Cristo nós não podemos viver uma vida ai tô com medo que que os outros tá pensando eu tô falando isso gente que eu trabalho com muitos adolescentes muita criança muitos jovens e qual é o pavor número um número um número zero dos jovens dos adolescentes ser rejeitado a vontade de um adolescente de ser aceito no grupo é tão grande que ele começa a falar que gosta de coisa que não gosta ele veste coisa que ele não gosta mas só para ser aceito ele começa a falar do jeito que a galera fala só para ser aceito e quando você de repente se pega você tá vivendo para agradar os homens e Deus mesmo que é bom da gente agradar passa batido aí Paulo diz assim se eu ainda estivesse procurando agradar os homens eu não seria servo de Cristo em outras palavras ou eu agrado os homens ou eu sou servo de Cristo o cara é muito radical ele vê tudo preto e branco Paulo sabe que ele tá dizendo se eu agradar Jesus eu preciso desagradar os homens por isso gente que muitas pessoas falam assim no sim você é um cara muito polêmico eu não sou polêmico eu sou um servo de Cristo e não tem como ser servo de Cristo e não bater de frente com a cultura que tem hoje aí fora e que muitas vezes tá até dentro da igreja então a gente bate de frente mesmo por quê porque o cristianismo não é The Voice não é Masterchef não é Rinode que você tá querendo crescer dentro da empresa não é não nós não estamos querendo agradar homens não nós estamos querendo agradar Cristo Cristo quem sabe você tá me assistindo hoje e você faz de tudo pra sair bonito com os homens com as pessoas com os pastores com os parentes e Deus tá dizendo pra você hoje que você quer que você o agrade você é servo de Cristo ou você é servo dos homens pai eu abençoo cada pessoa que me assiste eu te peço nos ajude a não viver tentando agradar as pessoas mas viver tentando agradar o Senhor nos nos dá essa graça tem misericórdia de nós nos ajuda pai a sermos servos de Cristo em nome de Jesus se você orou comigo gostou desse vídeo deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho aí manda esse vídeo para todas as pessoas que você conhece passa na loja do Lucinha adquira esse livro olha mulheres em apuros soluções bíblicas para os problemas que as mulheres sempre enfrentam é um livro fantástico tem também essa bíblia muito linda e tem muita coisa bacana lá na loja do Lucinho se você adquirir lá 170 reais ou mais o frete é grátis para todo o Brasil e se você quiser também conhecer a Terra Santa vambora comigo com a minha família em 2022 iremos em duas caravanas a primeira em abril para Grécia e Israel e a segunda em outubro para Egito e Israel acessa o site viagem com Lucinho.com.br faça sua inscrição e vem com a gente porque vai ser a melhor viagem da sua vida